Fala Fiel, vitória do Coringão na raça 2x0, gol de Yuri Alberto e Mateuzinho, vamos ver aqui o que os jogadores, olha o que os jogadores falaram logo ao final da partida ali na zona mista, nos bastidores, e até a mãe do Romero apareceu ali comemorando com a Fiel, quase teve gol do Romero, infelizmente foi anulado, fica com o vídeo aí de tudo que os jogadores falaram dessa vitória, e o Timão que embala de vez aí bons resultados, vitórias, e vem crescendo aí tanto no brasileiro quanto na sul-americana. Se inscreva no canal, deixa o seu like se você gostou da vitória do Timão e para fortalecer o nosso trabalho, aqui é Corinthians de verdade e vamos para o vídeo. Vamos continuar com o Corinthians, aqui no Paraguai, em prensa paraguaia, no elevador, elogiando bastante você, até perguntaram onde que a gente arrumou um goleiro tão alto e com as qualidades iguais a do Cássio, como que a gente te vê e tal, a gente até te elogiou bastante, o que é ser elogiado pela imprensa internacional? Cara, os elogios sempre são bem-vindos como críticas também, eu tento lidar isso com a melhor forma maneira possível, de conseguir evoluir no dia a dia no treinamento e conseguir evoluir psicologicamente, porque nem todos os dias vão ser elogiosos. Temos que ter noção também que um dia a gente vai perder o jogo, claro que eu não vou querer perder o jogo, pode ter certeza, mas as coisas acontecem e a gente tem que estar pronto para elas sempre. Carlos, qual que é a sua expectativa para esse jogo contra o Flamengo? Provavelmente você mantido no time titular e vindo de uma sequência em que o Corinthians tem oscilado, alguns jogos você tem trabalhado muito mais, outros jogos o Corinthians tem sido mais dominante, o que esperar desse jogo contra o Flamengo? Cara, apesar dos jogos, como você disse, que oscilam, os resultados estão sempre positivos, então a gente não está oscilando, a gente está tentando ganhar e somar pontos, que é o mais importante para a gente na competição, que a gente tem duas competições, mas na Copa do Brasil a gente tem dever que é mata-mata dois jogos, a gente tem que ganhar o primeiro jogo, ainda mais sendo fora de casa, que é uma vantagem gigantesca para nós, um brasileiro, a gente tem que somar pontos, também somamos quatro pontos em dois jogos, que é muito importante para os adversários bastante difíceis, e a evolução tem que construir, não vem do nada, não vem do dia para a noite, a gente trabalha no dia a dia, a gente está trabalhando com o Antônio desde o Paulistão, e às vezes a gente precisou de um pouco de tempo para poder todos conseguir encaixar em uma equipe e todo mundo conseguir fazer, dedicar a sua função, e agora a gente está conseguindo mostrar e somando pontos, que é o mais importante. Hoje você volta a jogar fora do país, você jogou também no Peru ano passado, jogou também lá na Argentina contra o Argentino Júnior nas duas oportunidades, como é que é essa diferença de jogar fora do país? E também até para falar um pouco, hoje a gente viu muito pouca torcida adversária, então mudou um pouco a atmosfera, senti apenas a fiel torcida aqui fora do país? Jogar no Brasil, fora do país, para mim é futebol, as mesmas diversões do campo, claro que a torcida nossa em casa vai ser sempre maior, mas fora eles estão sempre nos apoiando, há o tanto de pessoas que vêm aqui nos apoiar da torcida no Paraguai, que sei que é uma viagem complicada, todos que têm condição de estar aqui sempre, e eu fico feliz pelo empenho deles também, e a gente tenta mostrar o máximo possível, estudar o máximo em campo, e sair com a vitória que é o mais importante. O adversário muda também essa pressão, essa questão? Acho que não, para mim não interfere, porque a minha concentração é uns 90 minutos dentro do campo, o que vem de fora às vezes, claro, positivamente a gente consegue escutar, mas negativamente a gente escuta e é normal do futebol, a gente vai ouvir xingamentos dos adversários, a gente vai ouvir várias coisas, a gente tem que focar no que a gente tem para mostrar e ser visto, não adianta virar para ele xingar, mostra jogando, mostra para ele o que tu pode fazer, porque ele está te xingando e ele vai parar. Você acha que a torcida que chegou atrasada porque teve um incidente na estrada, que chegou com os instrumentos, saiu os dois gols por coincidência, né? Acaba sendo o craque do jogo também a fiel torcida? Com certeza, sempre estar apoiando a gente, sempre é muito bom e para os jogadores, para mim também, sentir que eles estão sempre perto da gente é muito bom, a gente tem que ficar feliz com isso e a gente tenta retribuir o melhor possível dentro do campo. Ficou muito feliz, um retorno muito especial, se não fosse esse cara hoje eu não estaria aqui, eu queria ficar com certeza tratando, mas eu tenho uma dificuldade muito grande no fiel, e a santa que estou melhorando, ainda não estou 100% mais, acho que esse gol me dá uma alegria, uma motivação muito grande, a massa ajuda a nos companheiros aqui. E sobre a comemoração ali, cara, é um fio, como é bom, mesmo do jeito que eu gosto, se é desconegando no gramado, se é com o seu colar, se é fazendo assim também, porque eu gosto de balão. Queria que eles gritassem o 9 de novo, porque fazia tempo que eu não gritava, então, muito feliz com esse gol. Obviamente, também, da performance do Corinthians, do fim de semana, jogou bem, criou bastante, hoje não criou tanto. Essa alternância do Corinthians, como vocês conversam, Richard, sobre isso? A gente, como falei, vem se cobrando por isso, a gente vem tendo a bola, mas a gente está finalizando pouco. Então, a ideia é finalizar mais, tentar chutar mais, a gente chega bem, tem a bola, mas é difícil, às vezes, você concluir, a gente não consegue concluir. Então, a ideia nossa é fazer isso. Agora, a gente chegou no segundo tempo, chegou duas, três vezes no gol do rival, e a gente conseguiu fazer dois gols. Acredita que o resultado foi justo pela performance do Corinthians? É, acho que foi justo, porque a gente tentou, ao longo do jogo, a gente tentou ganhar aqui no Paraguai, e a gente precisava da vitória. Então, a gente ganhou, a gente se coloca aí no segundo lugar, onde não dá mais chances de classificar, porque os dois jogos que faltam são em casa. Romilho, é importante para você jogar aqui no Defensores Del Chaco, na frente da sua família, que está fazendo uma festa enorme aqui fora, e com Gamarra, vem do jogo também, um ídolo do Corinthians, assim como você. Então, é importante, é especial, né, o jogo aqui no Paraguai. A última vez que a gente veio com o Corinthians, eu não tive a oportunidade de jogar, contra Serra Portenho, mas hoje teve a oportunidade, é especial, diferente, né, com a minha família aí assistindo aqui no Paraguai. Então, fico feliz pela vitória também do Corinthians, hoje a gente conquistou uma vitória importante, e fico feliz porque minha família também, depois de muito tempo, conseguiu ver dentro aqui de campo, no estágio, onde a seleção joga. Tomara que agora a gente consiga jogar mais com a seleção aqui também. Romilho, e aquele lance do gol ali anulado, foi mesmo em toque de mão, ou como é que você sentiu ali o lance? É, pegou, pegou na minha mão, né, pegou, e quando toca na mão, acho que você tira uma vantagem, então, bem anulado, acho que, no momento, acho que não tinha tocado, que foi só na minha barriga, mas aí viu o lance e foi na minha mão. Romilho, o Yuri te igualou de novo na artilharia, nessa disputa que vocês estão tendo, jogo a jogo. Como que vocês interagem com relação a isso no vestiário? É um clima de brincadeira, vocês conversam sobre isso? Se puder contar um pouquinho pra gente. Não, eu fico feliz quando o Yuri faz o gol, porque o nosso nove, né, ele tem que fazer gol, ele é o nosso atacante, o principal referente da área nossa, então, eu tento ajudar, eu tento ajudar, às vezes, hoje, de novo, o Antônio me colocou de nove, eu tento ajudar, também tenho as minhas características de fazer gol, mas é o mais importante que o Yuri consiga fazer gol, e ele, confiante, vai nos ajudar muito. Perfeito, e esse carinho da torcida aí do lado de fora, gritando seu nome? É, minha família, todo mundo tá aí, meu vizinho, todo mundo. O que é o presidente do Nacional do Paraguai? Importante, né, a gente precisava da vitória, do resultado, a gente jogou bem, tava concentrado no jogo, a gente fez o que tinha que fazer, né, de sair com a vitória, e feliz, feliz pela vitória, agora a gente tem que descansar, porque tem uma sequência de jogo importante, no sábado já tem um clássico, então, é importante viajar, descansar, e pensar no sábado. Tem notícias do Mateuzinho? É, não, mas ele tá bem, tá bem, graças a Deus, é, em torno do selo, acho que ele machucou, mas ele, nada grave, ainda tem que fazer estúdio, o examen, mas, se Deus quiser, vai ser nada. Qual a principal ação do primeiro pro segundo tempo, ficou muito nítido que alguma conversa rolou no vestiário, o time voltar diferente no segundo tempo, e procurar o jogo no segundo tempo, e fazer os dois gols, o que rolou no vestiário, com o Andorio, e com os jogadores, pra voltar com o outro. a gente precisava fazer o gol, né, a gente, tava chegando bem, tava no primeiro tempo, mas, precisava, finalizar mais, mas, também, o campo tava muito seco, o clima também não ajudou muito, tava muito quente, mas, a gente tentou, ao longo do, do jogo, sair com, um resultado positivo, e, graças a Deus, a gente conquistou esse resultado, agora, como falei, descansar, porque a gente, tem uma sequência de jogo importante. Romero, o gol anulado, foi justo? Qual a sua análise do gol? Então, no momento, achei que não pegou no braço, mas, aí, vi o lance, e pegou no meu braço, na minha mão, na verdade, então, não sei como que é, quando já, toca na mão, acho que já é, é impedido, né, quando você, faz uma, uma vantagem, pra fazer o gol, então, bem anulado. Faz algum tempinho com o jogo, se você não faz o gol, tá com saudade, assim, você tá se cobrando? É, atacante vive de gol, né, a gente sempre fala isso, dentro do campo, o Júri, hoje, voltou a fazer o gol, muito importante, o nosso nove, fazer de novo, o gol, então, tomara que já, a gente consiga fazer o gol, nas próximas rodadas. Obrigado. O presidente do Nacional do Paraguai? Importante, né, a gente precisava da vitória, do resultado, a gente jogou bem, tava concentrado no jogo, a gente fez o que tinha que fazer, de sair com a vitória, e feliz, feliz pela vitória, agora a gente tem que descansar, porque tem uma sequência de jogo importante, no sábado já tem um clássico, então, importante viajar, descansar, e pensar no sábado. Tem notícias do Mateusinho? É, não, mas ele tá bem, tá bem, graças a Deus, no torno selo, eu acho que ele machucou, mas nada grave, ainda tem que fazer estúdio, o examen, mas se Deus quiser, vai ser nada. Por isso, qual a principal ação, do primeiro pro segundo tempo, ficou muito nítido, que alguma conversa rolou no vestiário, o time voltar diferente no segundo tempo, e procurou o jogo no segundo tempo, e fazer os dois gols, o que rolou no vestiário, com o António, e com os jogadores, pra voltar com o outro gol? Não, a gente precisava fazer o gol, a gente, tava chegando bem, tava no primeiro tempo, mas, precisava, finalizar mais, mas também, o campo tava muito seco, o clima também não ajudou muito, tava muito quente, mas a gente tentou, ao longo do jogo, sair com o resultado positivo, e, graças a Deus, a gente conquistou esse resultado, agora, como falei, descansar, porque a gente, tem uma sequência de jogo importante. Romero, o gol anulato foi justo, qual a sua análise do gol? Então, no momento, achei que não pegou no braço, mas aí, vi o lance, e pegou no meu braço, na minha mão, na verdade, então, não sei como que é, quando já, toca na mão, acho que já é, é impedido, quando você, faz uma, uma vantagem, pra fazer o gol, então, bem anulado. Faz algum tempinho, com o jogo, se você não faz o gol, tá com saudade, assim, tá se cobrando? É, atacante vive de gol, né, a gente, sempre fala isso, dentro do campo, o Júri hoje, voltou a fazer o gol, muito importante, o nosso 9, fazer de novo, o gol, então, tomara que já, a gente consiga fazer o gol, nas próximas rodadas. da situação do campo, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco mais seco, é, mas isso também não, um, não é justificativa, é, e alguns momentos também, do, do ano, das competições, vai acontecer isso, o importante hoje, era nós, é, vencermos a partida, e conseguimos, que era o nosso, foco principal. Sobre as funções, comecei, né, como primeiro volante, depois o Míster me colocou, como segundo, mas é como eu falei, como o jogo não estava encaixando, então, né, o Míster fez algumas, algumas votações dentro da equipe, depois um pouco mais, é, na frente, junto com o Yuri, com o Romero, mas é como eu falei, eu, né, graças a Deus, tenho uma certa, como colocar, facilidade, entendimento de jogo, um pouco mais de experiência, hoje você vai tendo, um pouco mais de discernimento, dentro do, do campo, e, como eu falei, vou estar à disposição, e exercer a função, que o Míster me pediu. Paulinho, você tem menos de dois meses de contrato, queria saber como que está essa situação, você tem menos de dois meses de contrato, queria saber como que está a situação. Bom, isso, né, houve uma, uma, uma primeira conversa, com o presidente, com, e com o Fabinho, é, eu tinha conversado com o Fabinho algumas vezes, mas agora teve uma conversa com o presidente e o Fabinho, onde eu, mais uma vez, e sempre falei isso, deixo para ele, para o meu representante resolver, porque é uma coisa que, isso, eu falei para eles, que eu não me sinto confortável em falar, porque eu nunca fiz isso na minha vida, na minha carreira, em nenhum lugar, aqui no Corinthians também, eu nunca fiz isso, porque eu, eu não me sinto confortável em, e assim, em falar em questões contratuais, porque eu acho que não é, sou um cara que nunca, participei dessas conversas, até porque, né, eu tenho que pensar em jogar futebol, então, estou aguardando, né, uma situação, do meu empresário me passar, vou ter uma conversa com ele, provavelmente amanhã, mas, acredito e torço para que seja um final feliz, para os dois lados. sua ideia é seis meses, e mais um ano, o clube, a princípio, tinha falado mais seis meses, que pé que está aí? Não, não foi, assim, um tempo específico, né, o que a gente tinha falado, que, né, que eles me passaram, uma vez, o Fabinho, que era um contrato até o final do ano, até dezembro, né, e aí, envolve outras coisas também, né, onde eu passei para eles, quando eu tive a oportunidade de falar com eles, e aí, agora que eu passei a situação para o meu, representante para eles conversarem, e resolverem, e como eu falei, eu espero que, que seja aí, que seja um termo de final. A camisa do Corinthians, no dia a dia, os treinamentos, os jogos? A gente sabe da responsabilidade, sabe da responsabilidade que é jogar, jogando pela camisa do Corinthians, da grandeza que é, cara, muito feliz, adaptado, os companheiros me receberam bem, e graças a Deus, estou fazendo boas partidas aí, ajudando os meus companheiros. E aí? E aí, o senhor, você vem levando muito, principalmente até no último jogo, contra o Fortaleza, você quase marcou um gol, hoje também, você teve algumas ultrapassagens por ali, esse lado do seu jogo mais ofensivo, também está sendo uma característica, que o Antônio vem trabalhando muito com você? Não, acho que estou se soltando mais assim, mais acessimado agora, conhecendo melhor os companheiros, e acho que isso vai fluindo naturalmente. Mas tem uma fila aqui de pessoas, fãs do Romero, louco para tirar uma foto com ele, tinha uma família até com uma faixa aqui a pouco, falando que queria uma camiseta dele, pelo que a gente tinha de espanhol, porque isso não é meu forte. Olha, olha, todo mundo foi do Romero. Romero, Sante, Guadalho. Olha, O que é esse autógrafo? Autógrafo de quem? De quem é? De Romero. Ah, de Romero mesmo. Ah! O clima é gostoso, né? O ônibus? Romero mesmo. A mãe de quem? Mãe de quem? A mãe do Romero, pô. Mentira. A mãe do Romero? Sim. Ah, que legal. E vem aqui, está esperando ele sair daqui. Esperando, esperando. Como se sente, seu filho? Está em um momento maravilhoso no Corinthians hoje. Sim, contenta, muito feliz, porque estou aí, agora estou esperando ele, e quase me deu um gol. Ele vai para casa hoje? Ele vai para casa? Para minha casa, para minha casa. Para minha casa. Muito obrigado por falar com a gente. Igualmente. E um momento. Viu meu espanhol? Espetacular. A mãe do Romero aí, lá de fora. Cara, é isso, Paraguai. É a coisa mais fofa que existe, cara. Temos aqui a mãe do Romero. Esperando o filho dela aqui fora, cara. E aí, fiel? É, fim de semana tem Flamengo, hein? Flamengo também está bem das pernas. Vamos aproveitar aí para ganhar dos fregueses. Temos que ir para cima. O Corinthians precisa da vitória para manter essa sequência aí, boa de vitórias, de bons jogos. Sentiu bastante ali com a falta do garro Ranieri, mas bem interessante o corpo, né? Que o Timão está conseguindo criar, está criando uma casca, está criando mais confiança. Eu creio que vai vir bastante vitória e bastante alegria nos próximos jogos. E teve dedo do Antônio Oliveira aí no segundo tempo. Primeiro tempo abaixo, fraco. Mas o que importa aí, graças a Deus, saímos com a vitória. E agora é focar no Brasileirão e ir para cima para somar pontos. Infelizmente, empatamos dentro de casa. E agora, fim de semana, é lá no Maracanã. Se inscreva no canal, deixa o seu like. A gente vai trazer aí todos os dias tudo das partidas antes e depois. Então, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada. Até o próximo vídeo. Valeu!